tá funcionando minha chaleira sim sim para quem não sabe eu tive um problema com a minha antiga eu tive uma chaleira brisa depois de quatro anos de uso a base dela começou a dar pau vou tentar consertar mas como eu não posso ficar sem chaleira porque hoje virou um instrumento de trabalho eu comprei essa aqui modelo preta tem que ter cuidado que tá com água quente aqui e chegou chegou rapidinho olha só hoje é dia 3 de dezembro eu comprei no dia 11 de novembro no aliexpress vou deixar o link que eu usei para comprar chaleira aqui na descrição do vídeo show é mais ou menos por isso que eu tô um pouco atrasado com as respostas nos comentários e no direto no instagram muito bem meus amores nesse vídeo vou mostrar os equipamentos que chegaram aqui em casa para fazer review vou falar sobre a minha última postagem no instagram que é sobre torrefações no norte e nordeste então pode ajudar a galera que mora nessa região do país e ainda vou falar sobre um possível quadro novo aqui no canal então já dá like no vídeo se inscreva no canal porque somente tem até 33% a qualidade do seu café isso é comprovado cientificamente bora pro vídeo exatamente galera chegou tanto equipamento aqui em casa que eu tô um pouquinho atrasado na resposta dos comentários aqui no youtube e no direto no instagram principalmente no instagram é tá com muita mensagem lá que eu ainda não consegui responder é porque assim como são equipamentos emprestados eu prezo em fazer o review o mais rápido possível para poder devolver para pessoa para pessoa voltar a usar o equipamento então é como chegaram um atrasou chegou junto com outro que isso que meio que se adiantou enfim é tá complicado tô fazendo muita gravação é mas assim que eu puder eu normalizo o tempo das respostas e eu acabei de reparar que eu perdi a parte do vídeo onde eu falo sobre a gravação do quadro novo basicamente a ideia é a seguinte fazer semanalmente um vídeo é respondendo comentários aqui no youtube talvez eu escolha escolheria 10 para responder eu acho que isso pode ser interessante para pessoas tirarem suas dúvidas né para ficar uma interação mais próxima nossa e às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro então às vezes a pessoa por assistir aquele vídeo já tira uma dúvida enfim que que você acha desse tipo de quadro desse tipo de conteúdo coloca aí nos comentários para saber se eu devo fazer ou não é isso vamos voltar para o vídeo galera antes de mostrar os equipamentos deixa eu falar sobre essa minha última postagem que eu disse no instagram eu fiz uma postagem sobre torrefações no norte e no nordeste do país porque que eu fiz isso porque uma galera aqui inscrita no canal e me mandava direct no instagram também que comentando sobre o seguinte poxa Thales você recomenda muitos cafés que são torrados no sudeste mas para comprar esse café fica muito caro frete para cá para essa região do país pô você teve até uma pessoa que me pediu para fazer review de aqui de cafés que vendiam na amazon porque lá tem frete grátis e ela onde a pessoa conhecia que podia comprar com frete grátis então eu percebi que existe essa questão do frete e essa dor das pessoas que moram nessa região então o que que eu fiz eu fiz eu coloquei uma caixa de perguntas no instagram e falei o seguinte pessoal me recomendem torrefações no norte e nordeste do país e cara o que me impressionou foi a quantidade de torrefações e até torrefações que eu já conhecia que eu já tinha tomado café só que não tinha me ligado que ficava no norte e nordeste e cara são torrefações muito boas eu comprei tudo numa lista e fiz uma postagem no instagram eu vou deixar o link dessa postagem aqui na descrição do vídeo então caso você mora nessa região do país e esteja procura de uma torrefação legal para comprar um café de qualidade é dê uma olhada nessa postagem porque ela pode te dar um caminho e a primeira coisa que eu quero mostrar é o seguinte não é segredo nenhum que recentemente eu lancei um vídeo sobre o vacaco nanopresso que inclusive apareceu no card aqui no canal fiz um vídeo dele um comparativo do vacaco nanopresso com uma aeropressa uma trilha e cara eu agradeço novamente ao leo por ter emprestado esse equipamento e por ter me permitido ficar com ele até a chegada desse outro equipamento aqui que é um outro equipamento da vacaco e cara olha só o case olha só o case que top cara vamos abrir e olha aqui caraca apresento a vocês o vacaco picopresso e antes de qualquer coisa muito obrigado a lã por ter emprestado esse equipamento aqui para fazer o review no canal em breve em breve vai ter review e cara a primeira impressão que eu tenho só de pegar principalmente quando vai ter comparativo também mas principalmente quando se compara com o vacaco nanopresso cara é a diferença na qualidade de construção isso aqui tem me deixado animado eu ainda não testei porque eu vou hoje mesmo gravar umas cenas de de berrou para o vídeo né então vou aproveitar que o equipamento está limpinho antes de começar a sujar para fazer os testes e o mais maneiro do picopresso é isso aqui olha só não não é isso aqui é isso aqui ele usa um filtro não pressurizado naked picopresso usa de fato um filtro de máquina de expresso acredito eu que de 51 milímetros então realmente não é aquele filtrinho aqui olha não é que nem o filtrinho da picopresso que é que é tipo um é um pedacinho de plástico não sei que é um filtro de máquina de expresso mesmo ele vem com um tamper de metal que eu achei cara bem honesto é até pesadinho vem com funil de metal para te ajudar a colocar café no porta-filtro uma escova de limpeza uma o que parece ser uma medida e uma ferramenta de wdt e usa o mesmo sistema do picopresso né aperta esse pistão que é para fazer a pressão extrair o expresso eu tô muito animado para testar isso aqui e como ela queria ter mais precisão e repetibilidade nas extrações de expresso com o picopresso dele ele ainda mandou fazer olha um tamper da bravo um tamper dinamométrico da bravo mandou para fazer com a medida ali do picopresso e um distribuidor também da bravo cara e sim eu tenho algumas coisas da bravo eu sou fã da marca o segundo equipamento que chegou aqui em casa na verdade que eu peguei com charles muito obrigado te acho que tem emprestado na trilha foi o seguinte cara foi o hero s07 que é um moedor da hero e cara é bem legal construção dele liso usar aqui a peça de regulagem de metal ele é todo de metal é tem a a manopla com um imã o que eu eu não vou dar spoiler nenhum eu só vou falar que eu achei isso aqui diferente o moedor cara que eu tenho usado há alguns dias já também não vou dar spoiler ele vem olha nesse saquinho aqui bem legal vem com uma medida e com um pincel que achei bem diferenciado cara que ele é todo de madeira cara tem até umas inscrições aqui olha é um interessante e agora vou mostrar os detalhes que o meu amigo Rodrigo me emprestou cara para fazer review também primeira coisa olha essa balança aqui olha só que balança maneira cara ela é bem tem um tamanho bem interessante vou até pegar aqui olha comparada a da da Time O ela é maiorzinha né ela tem um led bem legível cara eu não sei nem de que marca é que ela tem até uma entrada USB tipo C tem timer também bonitinha eu ainda tenho que ler o manual vou ler para saber quais quais são todas as funções que essa balança tem mas é uma balança interessante cara assim de primeira impressão eu achei uma achei maneira e cara e esse é outro negócio que o Rodrigo me emprestou cara e mais uma vez Rodrigo muito obrigado muito obrigado mesmo pela ajuda de sempre já me emprestou vários equipamentos aqui para para ver aqui no canal e cara esse equipamento aqui eu tava esperando muito muito para testar olha só isso quem conhece sabe quem conhece sabe olha olha só essa maletinha olha só que maletinha maneira 11 preço J Max Rodrigo muito obrigado por ter me emprestado esse equipamento cara o Rodrigo fez questão de comprar pelo link do canal ele até mandou uma mensagem ele faltar eu fiz questão de mandar no na embalagem que veio do que eu comprei no seu link pô veio muito bem embalado chegou certinho chegou rápido ele comprou no dia 11 11 do do 11 olha hoje dia 2 de dezembro e já já tá aqui em casa chegou na casa dele muito antes e trata-se do modelo da o Zepresso J Max né é que é um modelo totalmente desenvolvido para expresso se eu não me engano o espaço entre um clique e outro é de eu acho que é 8,8 microns é uma coisa minúscula é um moedor totalmente desenvolvido para expresso o copinho em imã vem até com a sílica aqui olha muito bem embalado esse moinho é a regulagem é externa e dá para dar para bater o olho saber onde parou pelo que eu vi aqui ele não tem uma regulagem assim uma um demonstrativo de voltas né não tem como o brafito a tampinha dele é fosca né eu até prefiro as transparentes mas é fosca e ele tem vários estabilizadores aqui dentro cara a manopla é uma madeira bem maneira e tá tá com um enrolamento bom e pô que estojo maneiro né vem com essa borrachinha aqui para colocar no corpo e evitar que ele deslize um soprador para ajudar na limpeza e um pincel duplo que é padrão dos modelos mais caros da um Zepresso também não testei eu ainda não testei um Zepresso pelo mesmo motivo que eu não testei o picopresso né porque vou aproveitar que tá limpinho principalmente esse modelo cara esse moedor que é novinho nunca foi usado vou aproveitar que tá limpinho para fazer as cenas do vídeo para deixar o mais bonito possível e cara é um moedor que eu tô muito animado para testar e tem um custo-benefício me parece ser bom né se ele for tudo isso que falo enfim e vou testar com a picopresso também aproveitar que é um moedor voltado para o Expresso e já testo na picopresso para fazer o combo e eu gostei muito disso cara nos outros moedores da um Zepresso não tinha uma borracha aqui embaixo que é para não deslizar na bancada eu só achei top então é isso galera esse vídeo foi bem de bate-papo mesmo mas para mostrar os equipamentos para falar da postagem das torrefações do Nordeste não se esqueça de comentar o que você gostaria que eu falasse no review desses equipamentos vai ter review de tudo isso aqui tanto do Hero S01 tanto do J Max quanto do picopresso enfim tem muito review legal a caminho aí no canal é isso fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês ah no e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma